Ó, vou te confessar que eu amo você Eu sei que avião sem asa não sobe Fogueira sem brasa não dá certo Mas com as nossas brigas já tá me deixando chateado Vamos ter que dar um tempo Eu já tô chateado com essas brigas bobas Toda hora discute por uma coisa à toa Já é tanta besteira que eu não aguento Vou pra longe, vou ver o movimento Eu já tô chateado com essas brigas bobas Toda hora discute por uma coisa à toa Já é tanta besteira que eu não aguento Vou pra longe, vou ver o movimento O movimento da bunda que balança O movimento da bunda que necessita O movimento da bunda quando joga Então vai jogando a bunda, vai menina O movimento da bunda que balança O movimento da bunda que necessita O movimento da bunda quando joga Então vai jogando a bunda, vai menina Então vai jogando a bunda, vai menina Eu já tô chateado com essas brigas bobas Toda hora discute por uma coisa à toa Já é tanta besteira que eu não aguento Vou pra longe, vou ver o movimento Eu já tô chateado com essas brigas bobas Toda hora discute por uma coisa à toa Já é tanta besteira que eu não aguento Vou pra longe, vou ver o movimento O movimento da bunda que balança O movimento da bunda que necessita O movimento da bunda quando joga Então vai jogando a bunda, vai menina O movimento da bunda que balança O movimento da bunda que necessita O movimento da bunda quando joga Então vai jogando a bunda, vai menina Então vai jogando a bunda, vai menina